Mãe Eu sei que teu amor vem de Deus Eu sei que teu amor enfim me vê Eu sei que teu amor vem de Deus Você que me ensinou Curimar e majama no capoe Você que me ensinou Peixe carpenter no bubue Você que me ensinou Curimar e majama no capoe Você que me ensinou Peixe carpenter no bubue Às vezes vem de capulana Às vezes vem sem sapato Esfarrafada Mas é minha mãe Às vezes vem de capulana Às vezes vem com cabelo Escarregada Mas é minha Eu sei que teu amor enfim me vê Eu sei que teu amor vem de Deus Eu sei que teu amor enfim me vê Eu sei que teu amor vem de Deus Eu sei que teu amor tem Você que me ensinou Curimar e majama no capoe Você que me ensinou Peixe carpenter no bubue Você que me ensinou Curimar e majamba no capoe Você que me ensinou, fez capete no pué Primeiro abraço foi, deu aí Primeiro amore foi, deu aí Primeiro peito foi, deu aí Deu aí, deu aí Primeiro amore foi, deu aí Você que me ensinou, põe lá e na chamba no cangué Você que me ensinou, fez capete no pué Você que me ensinou, põe lá e na chamba no cangué Você que me ensinou, fez capete no pué E está aqui a proposta musical de Fidel Razen O meu convidado em estúdio nesta edição da quarta-feira Dia que oferecemos a nossa terceira palavra da semana Já sabe o que você tem de ser, tanto Poderá conferir os melhores momentos do teu programa No nosso canal da Youtube E para tal, este momento da nossa conversa Aqui com o Fidel Razen Também vai estar disponível no nosso canal da Youtube Para tal, subscreva-se no nosso canal Chama-se Tadoce TV Moz É bastante simples Vá a Youtube e subscreva-se no canal Tadoce TV Moz Lá você terá o momento de conferir os melhores momentos do teu programa As melhores entrevistas, as melhores rubricas que temos estado a oferecer Muito obrigado por estares aí deste lado Estamos a estares aí